Você sabia que a qualidade dos alimentos consumidos na ceia de Natal não influenciam apenas no sabor dos pratos? Ingredientes mal escolhidos podem acabar com a festa de muita gente causando intoxicações alimentares. Veja as dicas da professora Daniele Moraes. Festas de fim de ano e muita gente deixa para preparar a sua ceia de Natal e de Ano Novo em casa. A professora Daniele Moraes vai conversar com a gente sobre os cuidados na hora de escolher os alimentos. Professora, quais são os principais cuidados que se deve ter na hora de escolher os ingredientes da ceia de Natal e da ceia de Ano Novo? Bem, alguns cuidados básicos como a origem dos alimentos. Nós precisamos ter cuidado para que esses alimentos não tenham sido expostos na hora do armazenamento, expostos a ratos, baratas, roedores. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, assim, sempre preferir alimentos em um local seguro e ter o cuidado que, assim que eles chegarem, com a higienização. Lavá-los bem, deixar na solução de hipoclorito para que algumas sujidades possam ser removidas. Nos casos das frutas, muita gente deixa, gosta de romãs, gosta de ameixas. Existe alguma coisa na aparência das frutas que as pessoas devem tomar cuidado, devem observar melhor? Observar se elas não têm arranhões, se elas estão íntegras, se elas não estão amolecidas. É importante que elas estejam inteirinhas, até mesmo para que elas possam, na hora da ceia, estar bonitas, bem apresentáveis. Mas, assim, quando elas estão arranhadas, podem ter contaminação com bactérias, com o meio. No caso, para evitar a intoxicação alimentar, o que é que deve ser feito? É ter muito cuidado com a manipulação, né? Ter cuidado que os alimentos quentes devem ser sempre mantidos na temperatura quente, os frios, sempre frios. Quando for cortar, não misturar alimentos cozidos com alimentos cruis, principalmente com frutas que não vão ser cozidas, para que este alimento não venha a levar a uma contaminação cruzada. É importante que a faca seja bem higienizada antes de cortar o cru e o cozido, as tábuas também. E após preparados, os alimentos que são de geradeira têm que ficar sob refrigeração, para evitar a multiplicação dos micro-organismos. Professora, a gente sabe que é difícil se controlar, mas quais são os perigos de exagerar na hora da ceia? É, no outro dia, né, as famosas ressacas, o mal-estar, o empachamento, é muito comum quando as pessoas exageram, principalmente com álcool, comidas gordurosas, acabam vendo a mesa muito farta, acabam querendo experimentar de tudo. E no outro dia, às vezes, precisa tomar alguns cuidados para que esse efeito não venha a se prolongar. E o que é que deve ser feito? No outro dia, preferir alimentos mais ricos em fibras, frutas, vegetais folhosos, bastante líquido, carnes magras, evitar o excesso e não consumir o resto da ceia. Porque aí a gente já exagerou a noite, aí eu vou comer mais um pouquinho do outro dia, então o risco de piorar o quadro realmente é bem maior. Então, a todos vocês, um Feliz Natal e aproveitem bem a ceia.